Não posso deixar de acompanhar o Shocker Ih, você não vai deixar Peter, você não vai deixar Pessoal, tô de volta com o Homem-Aranha Bora impedir o Shocker de roubar o banco, né Mas antes eu tenho trajes e tudo mais pra dar uma olhada Então o banco pode esperar Eu tô pensando em fazer esse ou o Noir O Noir parece... Eu vou fazer o Noir Pronto Hoje vai ser o episódio do Noir Novo traje, novo poder de traje desbloqueado, olha só Então, novo poder de traje O som do silêncio Os inimigos não podem mais chamar reforços quando são alertados Isso é legal, isso é legal esse som do silêncio aí A gente já usou a garra Eu não cheguei a usar o solto-som, infelizmente No futuro a gente volta a usar o punk Daí a gente usa o solto-som Vamos botar esse som do silêncio aí A gente vai ser mais stealth Mais, mais, não sei A gente vai ser Lentes reativas, reduz o efeito de granadas de luz Não ligo, não acho importante Perito em teias Ataques com teias geram mais focos Eu uso muita teia Eu uso muita teia mesmo, né Eu tenho várias coisas aqui pra usar de upgrade, né E eu tenho, inclusive, um espaço aqui na terceira modificação disponível Então o que eu vou fazer Eu acho que eu vou no... Esse de reduzir dano do ataque corpo a corpo recebido Eu queria botar um tempo Eu tava pensando e eu vou botar ele Tá? Vão ser essas as três modificações É isso aí Vamos dar uma olhada no dispositivo agora A gente pode aumentar ainda mais aqui Atei de impacto repede os inimigos ainda mais longe Eu uso bastante a teia de impacto Então eu acho importante A gente tem outra coisa aqui, hein Isso aqui é novo Onda de choque Emite um pulso de ondas sônicas que manda os inimigos pelos ares Eu não tenho como fazer, então tudo bem O spider-aranha não tem o que fazer Isso aqui não tem o que fazer também Vamos dar uma olhada nas habilidades que a gente tem um ponto disponível Centrifugação Quando for arremessar o inimigo Pressione triângulo rapidamente Enquanto arremessar para girá-lo Ok Enquanto aumenta o alcance do embate emporeado Eu vou pegar esse aí Eu acho que eu vou pegar esse aí Não sei O que que tem aqui? Isso aqui custa um Segura R2X enquanto corre ou fica parado para acumular uma carga Legal, mas não agora Aumenta o dano e o alcance do ataque com teia Gostei desse Vai ser esse Vai ser esse, gente Eu devo investir mais em defensor, na verdade Mas, enfim Eu investi muito no lança-teia Vamos dar uma parada no lança-teia E vamos focar mais no inovador e no defensor A partir de agora, tá? E missões Aqui a missão que a gente tem A lista de golpes Eu nunca mais olhei Eu não preciso memorizar golpes, cara Eu só vou apertando todos os botões Para mim isso é golpe Sacou? Golpe para mim é apertar todos os botões Até acertar alguma coisa Olha que da hora o nosso traje, mano Eu não consigo olhar porque ele fica virando esse imbecil Vamos continuar, então Vamos impedir o choque de roubar o banco, vai Olha, lá vem o Jameson Olha, Times Square Primeira vez de mim aqui Ah, não tá mesmo Porque tem gente assaltando a Times Square aqui Oi, pessoal Tem um drone Isso aí, vamos voar Cara, tem muita gente aqui, velho A gente tá no meio da Times Square Tem uns caras armados, tá ligado? Gostoso, gostoso Bela finalização Vamos lá Vamos tentar fazer aqui Eu tenho que dar uma olhada nos desafios desse Desse challenge aqui Não tá aparecendo Eu não sei como é que faz pra olhar Ativar o poder do traje Caraca É, tem que fazer o lançamento aéreo Pra funcionar as vezes Esse cara ali, ele tá me acertando Mano, cadê ele? Esse puto aqui Esse puto aqui Grudei seu arrombado Cara, fica atirando em mim o tempo todo, mano Tá louco? Esse aqui tem arma Ah, mano Para, gente Caraca, eu tô esquecendo de Eu esqueci como joga, gente É sério Essa é a maior diferença de tempo Desde a última vez Desde o último episódio até agora Sacou? Tipo, fazia tempo Que eu não ficava tanto tempo sem jogar O cara veio de 10 metros de distância, velho É óbvio que ele vai me aceitar Se ele tem embote Vem aqui Ridículo Fiquei com de vida Tava jogando tão bem os outros episódios Agora do nada Só porque eu fiquei algumas horinhas sem jogar Que é o seu merda Toma isso aqui Eu tô puto com esse cara Não quero saber Não quero saber Mas é bom É bom pra Pra treinar Antes do choque, né? Vai se ferrar Sai daqui Nossa Boa, linda Deu? Era isso? O que que dá Onde é que veio esse cara? Da onde é que veio esse cara, velho? Na bunda ainda acertei Fica colado aí Quem mais? Caraca, tem muito cara aqui Não, vai fugir não Get over here Nossa, ele me acertou Que mentira Lindo Lindo Dá aqui Sua arma Toma, seu babaca Consegui, velho Olha só Consegui todos os bônus Tá tudo bem, querido? Tá com o problema Nas costas, hein? É, vai apodrecer na cadeia Palhaço Vê que ele não tava fazendo Nada demais, né? Aquele cara ali Em particular Ele não tava armado Ele não tava nada Ele só tava, tipo, na rua Com o pé de cabra Então Assim Não sei se vai acontecer Alguma coisa com ele Talvez eu tivesse Que esperar um pouquinho Pra ele fazer alguma coisa Né, Spider-Man? Eu acho que Acho que a gente tá mais salvando Esses bandidos Do que Prendendo eles Tá ligado? Às vezes A gente sempre chega antes Se eles fazerem as coisas Indireto aqui no meio Uau Incrível Ai Isso Desculpa É uma emergência Gente, qual que é o botão Que interage Com os NPCs? Tem um botão Não tem? Qual que é? Você é bem mais baixo É, eu queria fazer alguma coisa Mas como é que eu falo com vocês? Manda um oi Oi, gente Não toque no trás Ah, legal E aí? E aí? Tudo bom? Ah, é o quadrado Essa Opa Aí, gente Tudo bom? E aí? Eu sou o Homem-Aranha Sim, eu tô meio diferente Mas eu tô num clima mais boa Opa, gente Opa Tô chegando aqui Pra salvar o pessoal Opa Oi, tudo bom? Chegando aqui pra salvar a galera E aí? Amigos policiais Tudo bom? Opa, aqui eu já tô dando porrada Que eu já não tô mais tão amigável não Vamos lá, então Finalmente Demorou um pouquinho, né? Pra chegar no choque Muitas distrações Ai Ok, vamos lutar então Só um pouquinho Deixa eu aumentar o volume Pronto, vamos lutar então Homem de ferro zoado Uou, ele não é tão zoado assim Ele tem escudo Eu tenho escudo Eu tenho escudo Caraca, cala a boca Peter Parker Foca Foca no combate Pra mim Tem gente que devia falar Até mais Tipo falar Que ia aguentar aqui Serioso Apesar Sem hora Eu posso fazer mais Boa, 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 boa Por que você tá fazendo isso Herman? Porque se não fizer Eles vão me matar Vai, vai Ai Calma, calma, calma Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Cadê ele? Nossa Nossa Eu tive que desviar de última hora Porque Não Só porque eu não vou ficar parado Caraca, o que porra é essa? Ele tá destruindo tudo Isso aqui Vamos Bora, 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 bora Por que que ele some, velho? Ai, 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 ai Ele é meio chatinho, né? Uau Uau Ele me pegou em cheio Au, 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 au Eu quero fugir Eu quero fugir Eu quero fugir Opa Oi Ah, eu virei e patei, velho Caraca, calma aí Calma aí Calma aí Calma aí Ah, vamos lá Vamos lá Vamos de boa Tranquilo Ele vai cansar Ah, ele dá esse boom aí Que eu sempre esqueço Tem uma hora que ele fica sem energia Ok Vamos lá, vamos lá Como é que eu Como é que eu dou dano nele, velho Caraca, velho Caraca Aí, foi Deu dano Bora, agora a gente pega ele aqui Isso aí Boa Acho que o segredo é o drone Eles vão me matar Isso aí, boa Ai, ai Me pega sempre, velho Eu tô preso na mesa Ai, caralho Caraca Eu vou Mano Aí, eu tenho que esperar isso aqui Isso vai doer Se você abrir o jogo, eu te ajudo Vamos tentar ser mais aéreo um pouquinho Vamos pra longe dele Vamos ficar longe dele Vamos tentar ser um pouquinho mais ágil Vamos ficar estando no chão Calma aí, calma aí, calma aí Como é que eu esqueci Boa, 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 boa Boa, foi linda dessa vez Pô, dessa vez foi linda Ok, ele não é tão merda assim Nossa Ele não é mesmo Agora ele tá pro quadrante Nossa, que mentira Vamos embora Vamos embora Vamos abusar do nosso tempo Nossa, velho Que mentira Vamos acertar ele Pra gente poder sobreviver Ainda pra gente cura Cara, a gente tá no limite Da nossa vida aqui, velho Cara, eu sempre bato em alguma coisa Que o Homem-Aranha não passa, tá ligado Isso que é foda Se desistir agora A gente te protege Nem pensa Você não viu o que eu vi Vai do que? Seu filho da... Tá, última chance de desistir Agora é sério mesmo Não, cara, era brincadeira antes Agora é a última, última chance Sério Caraca Vamos, 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 vamos Cai logo, cai logo Aí, boa Finalmente, velho Caraca, velho É complicado Porque o movimento é muito fluido Mas às vezes tu bate em umas partes ali Que o teu boneco fica preso, velho O Homem-Aranha fica preso em umas partes ali Acho que é essa bota de couro Que tá trabalhando a movimentação Vou ter que trocar esse trágio Não gostei desse trágio Nossa Ele tava com medo e desesperado Esses demônios, de repente, tão por todo lado Oh, guys, don't look at Muito bem Temos uma cela especial pra ele na balsa Vamos garantir que ele fique preso desta vez Aliás, eu tenho quase certeza De que ele tá trabalhando pra gangue de demônios Gangue de demônios? Parece uma manchete do Clarim diário Não O Clarim é uma agência de notícias muito decente Eu não chamaria aquilo de notícia Olha, eu soube que eles têm repórteres muito bons Enfim Você teve mais relatos de demôn... É... Homens de máscara? Eu te retorno Aliás Quanta bagunça você fez naquele banco? Ah Você... Quase nada Foi bem tranquilo mesmo Foi bem tranquilo Vamos pegar isso aqui Quando eu e a MJ fizemos esse orçamento Achei que íamos morar juntos Mas a gente terminou Às vezes eu viajo um pouco Oh O cardápio do meu primeiro encontro Não, não, não Não quero ver Não quero ver Já vi A briga com o Shocker durou muito Tá na hora de ver o que anda rolando na cidade É isso aí Beleza É basicamente o jogo falando pra gente Olha, faz missão secundária um pouquinho É basicamente isso Esse jogo sempre tem isso Impressionante Ó, tem missão secundária aqui Acho que eu vou fazer essa, ó Porque Detetive Spider-Man Gostei do nome Tá? Mas antes eu acho que eu vou tirar umas fotos aqui de monumentos Pegar essas mochilas E ir nesse laboratóriozinho E daí eu vou nessa missão secundária Pode ser? Vamos fazer isso então, gente Vamos primeiro tirar fotos dos monumentos Que tá logo ali Não, pera Aqui eu olhei uma mochila O monumento tá ali Tá Vamos lá Vamos fazer isso Calma, agora vai Agora vai Agora vai Agora vai Agora vai Ah, não dá Eu tenho que desligar Adorei Embaixada da Sincaria Olha só Pera, esse aqui também é o lugar? Ó, que ótimo Chrysler Building Opa Oi, tudo bom? Pois é, sou eu É, eu mesmo Deixa eu ver aqui É... Calma aí Eu vou no mapa aqui Marcar o próximo monumento Que é esse aqui O bom é que Vocês viram como Tá dando pra fazer quase tudo Porque a gente pegou muito Muito pontinho Tá ligado? Então tá... Traje negativo Ficha de base Ok, a gente precisa fazer uma base Gente Eu nem lembro o que é uma base Mas a gente precisa fazer uma base Que... Esse aí tá irado Da hora Tá... Nova missão, gente Nova missão Base Qual que é a base? É tipo... Isso aqui? Isso aqui é uma base? Ficha de base Dá três fichas de base Ok, gente Nova missão Ao invés dessa secundária A gente vai fazer essa base ali Talvez a gente faça a secundária Também se der tempo Mas agora Vamos aqui nesse monumento Ah, tá Grande central terminal Ok Vamos aqui agora Nesse monumento aqui Mensagem do doutor Peter Acho que me precipitei Quando sugeri que procurasse outro emprego Eu tenho um plano Embaixada de Wakanda, velho Nações Unidas Calma aí Tem uma mochila aqui, não? O que é isso? Ah, olha Nem sabia que tinha essa parte aqui De redes sociais De Nova York E tal Nem tinha visto isso, velho Ok, interessante Nova York, 11 graus Limpo Spider-Man 15 milhões de fãs Puta flanquei Tem Twitter Spider-Man, velho Tá, vamos Deixa eu marcar Essa mochilinha aqui Pra gente entender Onde é que ela tá Imagina que seja embaixo Olha Dei uma olhada nos relatórios Sobre demônios Sabia que você ia gostar Estão bem ocupados hoje Invadindo várias propriedades do Fisk Estão fazendo isso agora? Droga Tá pensando no que eu tô pensando? Uma guerra de gangues? Vamos tirar proveito disso Tem alguma propriedade do Fisk Que não foi atacada ainda? Deixa eu ver Reportaram muita atividade Num dos estaleiros dele Em Portside Valeu, Yuri Vou conferir Agora que eu vi Que tem toda uma confusão Ali embaixo, velho Deixa eu pegar essa mochila aqui Quase esqueci De que comprei Esse globo de neve Pra Tia May Acho que herdei dela O amor pela cidade Legal Tá, agora Deixa eu ir Nessa mochilinha Daí eu vou Nesse laboratório Eu acho Nesse vazamento químico Ah não Nossa Esse do laboratório Eu achei chato, velho Na moral Ah, sei lá Achei meio chato Essa missão Não Eu vou pegar essa mochila Vou pegar essa mochila Esse monumento E daí a parada O seu plano E aí Yuri Você tem ideia Do que o Fiske faz Nesse estaleiro? Não faço ideia Vou enviar um policial Pra te encontrar lá O nome dele é Jefferson Davis É a área dele É um bom policial Trabalha no caso do Fiske Há anos Se alguém sabe O que tá acontecendo Nesse estaleiro É ele Ok Fragmento do Rhino Ele me matou Até eu quebrar Essa lasca Do chifre dele E perceber Do que o traje Era feito E ainda não foi fácil Derrotar ele Ficou com dor Nas costas Só de pensar Ok Eu sei que tem um ponto De habilidade Pra usar, gente Mas acho que eu vou Esperar ter um Não Na real Impulso de combo Aumenta o foco Pressione com a área Segure Para agarrar E arremessar o inimigo Não, não Achei interessante Esse aqui Embate empoleirado Porque com isso aqui A gente abre Táticas de intimidação Tá Nem sei se é importante Mas, óbvio Vamos aqui agora Esse monumento E daí Aqui do lado Mano, é muito divertido A movimentação desse jogo Impressionante Eu só tô fazendo As missões, gente Sinceramente Eu só tô fazendo Porque eu tô fazendo As séries Se eu tivesse jogando Isso aqui sozinho Pra mim Eu tava só zanzando Pela cidade Combatendo o crime Tá ligado Mas eu não quero Que a série dure Pra sempre Também Até porque tem Tomb Raider Já semana que vem Então Quando o Tomb Raider Lançar Eu quero já estar Com essa série aqui Bem adiantada Senão vai ficar Muita coisa Pra eu fazer Rolou Calma aí Eu caí na água Merda Calma 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 Vai com calma Vai com calma Isso Boa Onde é que tá Olha isso Não sabia que tinha Essa Cacete Mas cadê Essa porra Tá aqui Ok O último jogo Que o tio Ben Levou Precisa moldurar Isso Os conselhos dele Viriam a calhar Agora Ai tio Ben Tantos traumas Tantas histórias De origem Tá Ok Tem um crime aqui E tem a parada Que eu vou fazer Ah pera aí Que tem outra coisa Que isso Ponte de Queensborough Ok Essa foto Merda aí Você tá sacando Com a minha cara Vamos ali Nesse crime Não pera O crime sumiu Ah demorei muito Tá Vamos na construção Então Olha o cara lá Velho Tá Eu vou subir Nesse prédio Ali E daqui Eu consigo Não Vamos pra mais alto Aqui então Olha isso aqui Aí foi Tá Agora a gente vai pensar Bem aqui Vamos usar o sentido aranha Eu tenho que usar mais O sentido aranha Tem três lá Tem um separado ali Tem um separado ali Acho que o ideal É eu ir pra Atacar Isso Ok Vamos pensar Isso aqui Pra fazer um jeito Não muito dificultoso Isso Aqui Acho que eu Tenho o alcance Do aranha aqui Eu usei a parada errada Isso serve Tenta fazer barulho Se alguém denunciar Um tumulto Posso mandar viaturas Barulho? Isso eu consigo fazer Eu não lembro Como é que faz O abaixo empoleirados Calma aí Ué Oh Shhh Fica quieto Shhh Silêncio Silêncio Quietinho O pessoal não percebeu nada Como é que eu vou bater Esses dois Entendeu? Talvez Eu uso muita tenha nele E puxo o outro Com Não 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 Eu não sei o que fazer Eu não sei o que fazer Talvez Esse cara aqui Seja uma opção melhor Agora no momento Eu tô com o alcance Bem alto Três embates Empoleirados Já foram dois Ali tem três caras Esse cara aqui serve Também Pro abate empoleirado Talvez se eu Ir mais perto Aqui O terceiro foi Pronto Nossa Isso vai doer Dá uma enxaqueca Tá Tem um ali Que tá zanzando Dois ali E é isso Nossa Vai ser rápido Isso aqui Me formei Pra isso Vamos aqui Vem aqui É o pessoal viu Pois é Oi gente Tudo bom Eu sou o Homem-Aranha Tudo bem Ah vocês estão só na mão Ah mas isso vai ser divertido Primeiro você E daí eu jogo um drone aí Isso mesmo É o Homem-Aranha Roubou Ela tá bem louca Ele não dá conta de todo Eu não tô gostando disso Só a gente precisa de reforço Reforço nada Sem reforço Eu tô com uma parada furtiva Vocês não podem chamar ajuda Ou podem Onda 2 Eu esqueci que tem ondas Essa coisa Como é que ele tá ganhando Porque eu sou Fodendo o Homem-Aranha Cara Você pega essa saca de cimento aí Isso Vamos pro alto Ai O pessoal chegou brabo O pessoal chegou brabo O pessoal chegou brabo O pessoal chegou brabo Desculpa aí Nossa eu fiquei na frente do cara Ai Desvi no ar Como eu não sei Né Nossa como é que eu fugi disso Eu não sei Vamos lá Vamos lá Eu sou a noite Isso aí Boa Ok Agora a gente usa isso aqui Como é que eu consegui fazer tudo isso velho Eu fiz todo mundo tomar choque O que que eu fiz Ah Pegou pelo saquinho Vai o que Nossa Essa é uma festa de arrecadação Ajuda aí Nossa mas eu tô jogando muito hein O cara caiu Eu tô jogando fino velho Ai Eu tô jogando muito fino aqui velho Alguém me para Agora ela vai ser extinta Nossa esse cara voou muito Ok não Oi tudo bom Se eu sem querer Você vai Tchau Nem pense em fazer isso comigo Tá achando por que velho Pra exigir alguma coisa Legal Legal Homem aranha Eu roubo a parada Oi gente Aranhas robôs Duas delas É eu tenho Ele é meu Cabelo zoado Pertura tá ligado São capangas do Fisk Volta aqui Nossa como assim velho Caramba por que que você tem tanto medo do Fisk Você já tá peso Tá ligado Falou Aranha robô Olha tem um cara aqui Tomou Vai tomar Falou Esse aqui vai voar Eu vou voar junto Pra poder fugir dessa bala Eu tô jogando demais Meu Deus do céu Comecei meio Meio tenso hoje Mas Caraca velho O que que eu vou fazer aqui Tem mais um drone Esse cara aqui foi preso Onde é que tá o pessoal Onde é que tá o pessoal Onde é que tá o pessoal Nossa velho Eu tô muito focado Nossa eu nunca tomei Eu nunca tinha tomado Vocês lembram o que eu falei no começo desse vídeo Nossa não Eu não vou liberar essa habilidade aqui De flashbang não Porque eu nunca fui pego por uma delas O que acontece Eu sou pego por uma delas Caraca Caraca Impressionante Agora eu comecei a sofrer Toda a galera dessa Nossa agora esse cara aqui Detona ele velho Você vai ser finalizado Nossa quebrei seu pescoço em 13 lugares No mínimo Tchau De novo Agora a gente vai fazer isso aqui Eu não sabia o que aquilo fazia Então eu fiz errado Sai daqui Eu sempre esqueço já Esse get over here aqui Cara como é divertido Combaixo desse jogo Quem quer Ah me dá essa arma aqui Nossa isso foi muito lindo velho Nossa foi lindo demais Eu tava de costas de um pro outro ali Deu pá batendo um Virei pá batendo outro Isso foi foda isso Tudo tranquilo por aqui Yuri Ótimo Uma fonte de renda a menos Pro Wilson Fisk pagar os advogados